E na sequência, então, vamos dar início à vigésima, trigésima reunião pública ordinária da diretoria. Agora temos, então, o coro de cinco diretores, portanto, a ata de deliberar. E temos a ata da vigésima nona reunião pública ordinária para aprovação. Dago dos diretores, se tem alguma observação, não tendo, considero aprovado a ata da vigésima nona reunião pública ordinária da diretoria. Antes de solicitar o secretário que anuncie, então, a sequência que vamos deliberar os itens da pauta, registramos aqui, então, a presença do doutor Tiago Barros, o nosso diretor que completa o nosso colegiado, que estamos aí há 15 meses com o nosso colegiado incompleto, e agora sim com os cinco membros do colegiado. Obrigado, doutor Tiago, seja bem-vindo. O doutor Tiago é uma pessoa que conhece bem o setor elétrico, já militou por um longo período no setor elétrico, então, está aí, a partir do dia 14, tomou posse, já está fazendo parte do nosso colegiado. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago, e sucesso aí no seu mandato. Diretor, eu gostaria de agradecer, me sinto realmente bem-vindo na agência, com a satisfação enorme de poder me juntar ao colegiado. Eu queria me desculpar, eu acabei chegando um pouquinho atrasado, eu saí de casa para chegar aqui às 8h20, mas teve um ônibus quebrou na ponte JK, derrubou óleo na pista, e eu gastei 1h20 para chegar na Anel, um trajeto que eu normalmente faço em meia hora. E aí, exatamente na minha primeira reunião, mas espero que não vai se repetir. Muito obrigado. Bom, eu acho que, já que eu gostaria, primeiramente, lógico, de congratular o Tiago, pela sua primeira reunião de diretoria, estreando aqui, e ajudando a completar o nosso coro, que eu acho que o mais importante é a gente ter uma quantidade exata de diretores, que isso nos dá um poder maior de discussão, de melhor entendimento das nossas questões. E, ao mesmo tempo, também, cumprimentar ao doutor Romeu e ao doutor André Pepitoni, pela sua renovação e a recondução por mais quatro anos, que eu acho que serão de extrema importância para a agência, esses novos quatro anos de vocês, porque isso mostra que fizeram um bom trabalho e, por isso, estão sendo contemplados por mais quatro anos. Parabéns a todos. Eu acho que agora é só trabalho. Também quero fazer um registro. Primeiro, colocar que, depois de um longo período, hoje o colegiado da Anel volta a estar completo, volta a ter seus cinco integrantes. Isso é importante, que isso traz celeridade para a agência, e é algo que a gente preza, e isso ajuda o setor elétrico a avançar em seus desafios. Cumprimento o Tiago. Registro que o doutor Tiago reúne todos os atributos para o exercício de um mandato profícuo. E aqui repetir as palavras que o ministro Lobão disse quando da assinatura, da solenidade de assinatura de posse, do nosso termo de posse, no Ministério de Minas e Energia, na última quinta-feira, que o doutor Tiago tem uma gestão eficiente e preste os mais relevantes serviços ao país. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras de cara. Meu, eu também quero fazer algumas considerações. Na última reunião, na vigésima nona, nós tivemos um misto de semi-despedida, porque, na verdade, estava concluindo o mandato dos dois diretores, e naquela oportunidade nós já falávamos o quanto era importante a recondução. No caso do André, eu fiz uma referência em relação a, por se tratar de um funcionário da casa e hoje diretor, por dois mandatos, significa que dá para aqueles que estão recém entrando nos concursos uma perspectiva de progressão funcional, porque a agência possibilita a oportunidade de um funcionário chegar a ser diretor. Isso é muito importante. No caso do Dr. Romeu, eu quis destacar o equilíbrio da sua atuação, não só a sua experiência, mas também as ponderações e a forma como ele conduz o colegiado, que, para mim, é muito gratificante, porque dá o norte da agência, e, consequentemente, para a gente que está chegando, e agora me considero já velho, já que Tiago chegou agora. Então, Romeu, mais uma vez, eu desejo de estar com vocês. Sucesso no novo. E agora as minhas palavras é para o Tiago, Tiago Barros. Eu também sou barro, eu queria, Tiago, primeiro, você tem um currículo que o credencia, não só pelo conhecimento do setor elétrico, mas o importante desse colegiado são as especialidades. A gente observa que há toda uma complementação do conhecimento voltado para os assuntos regulatórios. Eu acho que a experiência que cada um de nós trazemos será fundamental para que a gente possa desenvolver um trabalho importante aqui na agência. E eu não tenho dúvida nenhuma que, para esses novos desafios que o setor elétrico se avizinha, até porque nós passamos por um momento crítico, é preciso que, no próximo ano, nós tenhamos medidas importantes a tomar para que a gente possa fazer com que o setor elétrico continue com a punjança, com o equilíbrio, com o conceito de infraestrutura que tem no país. Portanto, Tiago, eu desejo sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma da sua competência, da sua dedicação. Até por onde você passou as informações que todos nós tivemos, foi um trabalho excelente que foi realizado. E eu não tenho dúvida nenhuma que aqui na agência você dará a sua melhor contribuição e terá um sucesso, da mesma forma que você teve nas entidades anteriores que você passou. Então, muito sucesso na sua nova gestão. Obrigado aí, doutor Reio e doutor Jurosa, pelas palavras. Como sugere, doutor Jurosa, vamos ao trabalho, então. Doutor Fred, anuncia, então, a sequência para deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informa que o item de número 7 foi retirado de pauta. Informa também que os itens de número 1 e 6 serão deliberados apenas no período vespertino. Então, a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral são dos itens de 2 a 5 e, na sequência, os itens 9, 17, 14 e 19. De forma que passe a chamar o item de número 2, é o processo 48.500, 21.80, 2014, 63. Reajuste tarifário anual de 2014 da Força e Luz Coronel Vivida, limitada, a partir de 26 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor Reive Barros. A Fossel atende cerca de 7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 13 milhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2013, as tarifas da Fossel foram, em média, repulsionadas em 0,06%, a partir de 26 de agosto de 2013, sendo 7,08% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e menos 7,02% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória 1590, de 20 de agosto de 2013. Em 12 de maio de 2014, fui sorteado como relator do reajuste tarifário anual de 2014 da Força e Luz Coronel Vivida. 32,22%, sendo 26,89% relativo ao cálculo econômico e 5,33% referente aos componentes financeiros. Em 13 de agosto de 2014, a SRE, através da nota técnica 268, consolidou a proposta de reajuste tarifário de 2014 da Fossel. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta aqui nos itens 2 e 4 da pauta, que diz a respeito aos reajustes tarifários da Fossel e da Electro. O fundamento jurídico está no artigo 29,5º da Lei nº 9,87, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9,4,2,7. Matéria também tratada na cláusula 7 dos respectivos contratos de concessão. A procuradoria examinou as duas minutos de resolução homologatória sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Inicialmente, nós vamos avaliar o índice de reajuste tarifário e seu efeito médio para os consumidores da Fossel. De acordo com a nota técnica 244, de 2014, da SRE, de 30 de julho de 2014, O efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária a partir de 7 de agosto de 2014 está ilustrado na tabela 1, que é de 32,3%, dos quais 23,38% corresponde ao cálculo econômico e menos 0,14% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses e 8,89% do efeito da retirada dos efeitos financeiros negativos do processo tarifário anterior. E aí, essa expressão mostra a composição dos 32,3%, que corresponde a 23,88% mais menos 0,14% menos menos 8,89% aos 32,13%. Vale esclarecer que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas pelo período de um ano. Portanto, a cada processo de reajuste ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto com valores diferentes. Nesse sentido, o nível tarifário de 2014 foi majorado em 8,89% em razão do fim da vigência dos componentes financeiros do reajuste anterior, que eram negativos. Na tabela 1, nós apresentamos o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. O consumidor de alta tensão terá uma variação tarifária de 36,26%, enquanto que o de baixa tensão de 27,27%, dando um efeito tarifário médio entre alta tensão e baixa tensão de 32,13%. Na tabela 2, apresento os índices de custo que conduziram o referido efeito médio, com, primeiro, a respectiva variação entre o reajuste anterior e o atual, a participação percentual dos índices de custos das parcelas A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Então, na tabela 2, nós temos a variação de encargos setoriais, que corresponde a 30,49%. Isso tem uma participação de 1,36% no reajuste. O custo de transporte de energia, 44,45% e com a participação de 2,04%. A parcela A, referente à compra da energia, um valor de 30,23%. Isso tem um peso considerável no reajuste tarifário, que corresponde a 21,69%. E o total da parcela B, de 4,62%, que corresponde a 1,69%. Quando vamos aos componentes financeiros, nós observamos o CVA de 3,71%. E a soma de CVA, todos os CVA em processamento, em cargos setoriais, energia comprada, mais o saldo compensado e reajuste, isso dá um CVA, no final, de total de componente financeiro, de menos 0,14%. Com todos os componentes financeiros, 0,14%. E o efeito da retirada dos componentes negativos, ou seja, entra positivo, não teria de 8,89%. Corresponde, finalmente, ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 32,13%. Na tabela 2, é apresentada, as variações dos componentes econômicos e financeiros da tarifa da Fossel. Dentro dos componentes financeiros, são indicadas as variações de diversos componentes da parcela A, da tarifa, quais sejam cargos setoriais, custos contra o transporte de energia e com a compra de energia. Observa-se que, apesar da variação da compra de energia de 33,67%, a variação da parcela A foi de 34,23%. Nesse ponto, importa esclarecer que a variação da parcela A não é constituída exclusivamente pela compra de energia. Ela é formada pela soma ponderada das variações dos encargos do custo contra o transporte e do custo com a compra de energia propriamente dita. Assim, dado que a variação de custo de transporte foi maior do que a variação do custo de compra de energia, em meio à soma ponderada, o resultado foi majorado. Vale esclarecer ainda que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas do período de ano, portanto, a cada processo ocorre a saída. Esse item já liam anteriormente. A propósito da variação da parcela A, é oportuno destacar os custos com compra de energia que impactaram 18,28% do IRT. Esse aumento expressivo é devido ao mix de compra de energia da Coppel, atual agente supridora. No processo 48.500.00.597.2014.91, referente ao registrado de fase de 2014 da Coppel, apresenta o detalhamento sobre a compra de energia daquela distribuidora. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre o IRT 2013 e o atual reajuste. Então, nós observamos, em relação à geração própria, não houve variação, o montante do processo anterior equivale ao processo atual. Em relação ao contrato bilateral, nós tivemos uma variação de 8,2% e, em relação ao PROINF, uma variação de 9,8%, dando uma variação total de 6,26%. Portanto, quando se fala em custo unitário, no processo anterior, tivemos uma variação de 5,3% e, em relação à bilateral, houve sim um aumento considerável de 139,79% para 187,47%, isso correspondendo a uma variação de 34,1%. Quando fazemos a variação ponderada total, encontramos um valor de 33,67%. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM de 5,32%, subtraída do fator X de 0,7%, referente ao período de agosto 2013 a julho de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,69% da composição de IRT da concessionária. Conforme a metodologia definida no PRORETE, no submódulo 2.5 dos procedimentos de regulação tarifária, a definição do fator X envolve também o componente Q, a qualidade de serviço, determinado no momento de cada reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação dos indicadores DEC e FEC, apurados nos últimos dois anos disponíveis. Considerando a variação média de menos 66,93% dos indicadores DEC e FEC da PROCEL, entre os anos de 2012 e 2013, e expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição, e o desempenho relativo da concessionária, alcançou-se o valor da componente Q de menos 1%, a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora. Assim, o valor final do fator X foi de 0,70% e da parcela B foi atualizado em 4,62%. Na tabela 4 a seguir, é apresentada a composição do fator X. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representaram a variação das tarifas de menos 0,14%, destaca-se o decorrente da CVA de Energia, que representou 3,7% de variação, bem como o ajuste financeiro referente a 10, concatenação dos componentes TUS e TE, que representa a variação de 3,28%. A Fossel é uma distribuidora suprida pela Coppel, tendo em vista que o reajuste tarifário da Coppel ocorreu em 24 de junho de 2014, há um descasamento entre as mudanças de tarifa entre a suprida e a supridora. Dessa forma, uma variação na tarifa da Coppel altera o valor da compra de energia pela Fossel, mas a distribuidora suprida permanece durante dois meses pagando o valor estabelecido no seu reajuste tarifário do ano anterior. A esse efeito, dá-se o nome de desconcatenação da data contratual. Diante do efeito descrito na época do reajuste da Fossel, sua tarifa deverá ser estabelecida de forma a compensar a diferença durante os dois meses entre o que foi pago e o valor devido pela energia no período entre reajuste da supridora e da suprida. A respeito da referida 10 concatenação, a SRE identificou a diferença financeira a ser compensada entre as distribuidoras. As diferenças a serem consideradas para a recuperação nos próximos 12 meses, em relação ao período de 24 de junho de 2014 a 25 de julho de 2014, são de R$ 412.025,47 da componente TE e R$ 45.482,87 do componente 12. O valor final de R$ 457.015,08,83 deverá ser repassado a Copel em 12 parcelas mensuais iguais a partir de setembro de 2014. A tabela 5 apresenta o resumo dos componentes financeiros do presente reajuste. A título de comparação, os componentes financeiros retirados do processo de tarde-fala anterior, com efeito no reajuste de menos 8,89%, representam menos R$ 912.254,70, ao passo que os financeiros deste ano representam menos R$ 18.892,30. E na tabela 3 se detalha a diferença entre eles. O gráfico 1 demonstra a participação dos índices da parcela A e da parcela B na composição da receita anual da concessionária. Então, no gráfico 1, A e B, o encargo custo de energia corresponde a um valor considerável, 58,8%, custo de transmissão 5,4%, encargo setorial de 4,7% e o custo da distribuição de 31,1%. O gráfico 2, a participação de cada segmento na composição da receita distribuidora. Então, no gráfico 2, nós observamos um custo de energia quase 50%, um custo de transmissão 3,7%, encargo setorial de 3,3% e no que diz respeito a encargos, tributos de PIS, ECMS de PIS com FIS, nós tínhamos um valor quase que de 30,40%, isso quase que 40% do valor da tarifa total. Em caráter sustrativo, o gráfico 1 apresenta a evolução da tarifa residencial da Fossel no período de 2007 a 2014. Nós observamos, nesse período de agosto de 2007 a agosto de 2014, uma variação da tarifa da concessionária. Observem que a variação da tarifa da concessionária está muito abaixo das variações verificadas pelo IGPM e pelo IPCA e, ainda assim, o valor praticado em agosto de 2014 está um pouco menor do que o agosto de 2011. Exatamente, isso tem uma influência muito grande da 579. Quanto à subvenção CDA para descontar e faro nos termos do inciso 7 do artigo 13 da lei 10.408 de 2002, regulamentada pelo decreto número 7.801, aí tem as principais componentes da CDA. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Letrobras a Fossel em relação ao período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015 até o décimo dia 8 do mês subsequente é de R$ 29.309,25, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a julho de 2014, bem como a previsão para o período de agosto de 2014 a julho de 2015, conforme tabela baixa. Então, na tabela baixa, tabela 7, são identificadas as subvenções do CDA para descontar e faro. Quanto à subvenção da CDA para redução da tarifa equilibrada nos termos do inciso 7 do artigo 13 da lei 10.438, nós relacionamos todos os itens de subvenção da CDA. Portanto, passo direto ao dispositivo. Do exposto e do que consta no processo 48.500.002180.2014, dígito 6, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste das tarifas da Fossel a partir de 25 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 32,3%, sendo de 36,26% para os conectados em alta tensão e de 27,27% para aqueles em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD e das tarifas de energia TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Fossel. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Fossel, referente ao equilíbrio de redução das tarifas das concessionárias de distribuição. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Fossel para o custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária e estabelecer o valor a ser pago pela Fossel a Copel decorrente da desconcatenação da data contratual de reajuste tarifado da concessionária suprida em relação à data da sua supridora, é o voto. Em discussão. Senhores diretores, o patamar de reajuste proposto para a Fossel, ele atinge um valor alto. Agora é importante a gente tentar entender a composição desse valor e contextualizar essa informação. Extraio do voto do Dr. Reive, em sua tabela 2, que um dos principais elementos de maior impacto ao se atribuir esse valor é a compra de energia. A compra de energia sozinha, ela responde por 18,28% do efeito tarifário. Em grande medida, como a concessionária, também a informação que extrai do voto do Dr. Reive, está lá na tabela 3, ela é praticamente suprida, quase que sua integralidade, pela Copel, tendo em vista que de um mercado de 55 mil megawatts hora, aproximadamente, 49 mil e 700, oriundo da Copel, tendo uma pouca parcela de geração própria, o efeito tarifário da Copel, ela se reflete diretamente no caso da Fossel. Isso fez com que o mix de aquisição de energia da Fossel passasse de 128 reais, era um mix relativamente baixo, para o atual, nesse período 2014-2015, de 171 reais e 20 centavos. É um mix que eu poderia dizer, cotejando com as outras distribuidoras que já passaram para o processo tarifário, não é dos mais elevados, mas também não é dos mais baixos, estaria ali num parâmetro médio de valor de mix de energia. E isso fez com que a tarifa, a tarifa a ser praticada, o consumidor residencial, ela atingisse o patamar, eu extraio aqui do gráfico, abaixo, o gráfico 3 do Valtoto Reive, abaixo do parágrafo 25, atingisse o patamar de 373 reais e 75 centavos. Quando comparado, e essa é a análise que a área técnica da ANEL, ao elaborar a sua nota em caminho para a diretoria, tem como referência sempre o processo anterior. Então, a tarifa praticada era de, então vigente na área da forçadora, de 294 reais e 10 centavos do consumidor residencial. Isso já se, diante, já se operacionalizando todos os efeitos da MP 579, da prorrogação das concessões. Entretanto, não é novidade, devido ao período de hidraulicidade crítico que vivenciamos, tivemos que acionar todas as térmicas e tem que se cobrir com, entre outros fatores, o custo do combustível dessas térmicas. Agora, se a gente fizer uma análise com a tarifa praticada, também na área de concessão da Fossel, entre 2010 e 2011, ou seja, há quatro anos atrás, essa tarifa era de 364 reais e 0,05 centavos. E nós estamos praticamente, comparando com aquele período, estamos propondo uma elevação nessa tarifa de 2,6%, em um período de quatro anos, quando os indicadores inflacionários, que usamos como parâmetros, tanto IPCA como IGPM, variaram em patamar mais elevado. Portanto, senhores diretores, é importante essa questão tarifária, é de grande sensibilidade, e é importante se ter uma análise contextualizada desse ponto, e não apenas uma visão de uma foto. É importante, ao se fazer essa análise, se ver, observar a história, ver o filme que está sendo passado, para não chegarmos a conclusões precipitadas. E outro ponto que ressalto, nesse processo tarifário, deixa eu só pegar aqui o voto do Dr. Reiv, a questão do fator X. Então, o fator X foi uma das inovações criadas para o terceiro ciclo tarifário, onde o regulador tinha toda a intenção de incentivar as distribuidoras a investir, a prestar um serviço de qualidade, e fazer com que a qualidade dessa energia tivesse compatibilidade com a tarifa cobrada. E no caso da Focel, conforme relata o Dr. Reiv, a qualidade melhorou e melhorou muito, considerando que os indicadores, eles reduziram em 66%. Isso fez com que o fator Q fosse negativo, de um, de tal sorte que, como o serviço na área de concessão da Focel melhorou e melhorou muito, de um ano para o outro, então, o indicador, ele diminui, e logo, essa tarifa, ela cai menos, dando um incentivo para o acionista concessionário, devido à melhoria da qualidade do serviço. São esses meus pontos. Como ressaltou o Dr. André, eu só reforço o que já disse o Dr. Reiv e o próprio Dr. André, o gráfico lá abaixo do item 25, gráfico 3, de fato, é claro que é um reajuste alto, muito impactado, como foi já esclarecido, pelo custo de energia, que essa empresa é basicamente suprida pela Copel, que fizemos o processo tarifário alguns dias atrás, e aí, então, o custo de energia, como foi ressaltado, em torno de 18, a bem da verdade é que devemos somar a CVA sobre energia, que se somado a CVA sobre energia, aí dá um pouco mais de 20% só o que compõe esse RT, o custo de energia em torno de 20 pontos percentuais. mas, olhando esse gráfico aí, realmente, também não deixa de ser, assim, relevante olhar a trajetória do valor da tarifa, que pegando, então, como foi já explicado, a tarifa B1, residencial, como exemplo, hoje, depois desse reajuste, já com esse patamar alto, nós teremos uma tarifa pouco menos do que 10% maior do que tínhamos em agosto de 2007, ou seja, em um intervalo de sete anos, a tarifa variou bem abaixo do IPCA e do GPM, tendo, realmente, um crescimento aqui nominal de 10, pouco menos que 10 pontos percentuais. Então, ela volta, hoje, depois desse reajuste, ao patamar um pouco abaixo do que estava em agosto de 2011, mas, ligeiramente, acima de 2007. Então, acho que isso também, claro, que o reajuste pontualmente ele é impactante, ele é relevante, mas olhar também a trajetória, porque isso, eu acho que mostra que realmente o custo da energia não tem, assim, nesse horizonte aqui identificado, e por que que esse horizonte? Porque aqui nós pegamos depois da segunda revisão tarifária, que colocou as tarifas mais ou menos no mesmo patamar, em termos do critério medido com a mesma régua, digamos assim, mas se ampliar esse horizonte aqui, a diferença não é muito significativa em relação a essa janela aqui verificada. Ok, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste anual das tarifas da 4CEL a partir de 25 do 8 de 2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 32,13%, sendo 36,26 para os conectados em alta tensão e 27,27 para aqueles consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia da 4CEL homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a 4CEL referente ao equilíbrio da redução das tarifas de concessionária e distribuição homologar o valor mensal a ser repassado também pela Eletrobras a 4CEL para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária e também estabelecer o valor a ser pago pela 4CEL a COPEL decorrente da desconcatenação da data contratual de reajuste tarifário da concessionária suprida em relação à data de sua supridora próximo item de reajuste